Oi, o podcast Coisas da Cacau está no ar e nosso primeiro vídeo vai ser com elas, a Coisas da Cacau. E para isso nós precisamos saber quem são vocês, como é o nome de vocês? Eu sou a Luísa Cacau e eu sou a Laura Cacau. Ah, coisa boa. Quantos anos você tem? Eu tenho 11 e eu tenho 6. 6, 11, 6 anos. Estão estudando? Sim, sim. Ah, que bom. Hoje todo mundo vai ficar sabendo agora, né, pelo podcast, coisas sobre vocês, o que vocês gostam de fazer, de comer, de beber. Beber. E você gosta de beber o que? Água? Eu gosto de beber suco. Suco, ah, que bom. Então vamos aí com algumas perguntinhas para vocês. Primeiro, nós gostaríamos de saber como tudo começou. Tudo começou na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. A gente brincava muito, a gente fez uma arte, a gente também brincou com os bonecos do papai. E também, a gente já brincou muito. Ah, então vocês na pandemia estavam brincando. Sim. E como é que surgiu a ideia então de fazer o canal? E aí, e aí, e aí a mãe postava lá no Instagram. E aí o pessoal, eles falaram que queria mais coisas. E aí, eles pediam para abrir o nosso canal. Ah, então vocês ficaram em casa na pandemia, como todo mundo. Sim. E aí começaram a ter brincadeiras. A mãe de vocês criava a brincadeira para vocês. Deveu passar o tempo. E ela colocava no Instagram, né? Sim. E aí o público estava pedindo que vocês abrissem o canal. E aí... Ah, que bom. Bom, mas esse não foi o primeiro canal, não era o primeiro canal, foi esse? Não. Que eu usei a Cacau? Qual foi o primeiro canal? O primeiro canal foi Moneca Luísa. E a Moneca Luísa fazia bolo com muita comida. E quem é a Moneca Luísa? Eu. Ah, você que era a Moneca Luísa. Então começou com você. Sim. Começou com o canal de Brindade. Mas e aí, eu também queria participar do canal. E aí, a gente já viu também o nosso vídeo Coisa da Cacau. E aí vem comigo e com a Luísa. Então vamos lá. Então começou, ou seja, na pandemia, criou Coisa da Cacau. Mas antes disso, teve... Moneca Luísa. Moneca Luísa, que era com comida. E você que fazia e ensinava, é isso? Sim. Ah, continua o canal? Sim, sim. Continua, né? Ah, tá com uma pausa aqui e ali, mas de enquanto tem um vídeo. Ah, isso é bom. E aí, com a Laura, você fazia o canal. A Laura queria participar aí com as brincadeiras. O público pediu vocês criarem Coisa da Cacau. E tem dado certo? Sim. Ah, que bom. Na coisa da Cacau, a gente faz também brincadeira, a gente faz bilhetões, e a gente faz muita brincadeira. Ah, é verdade também que vocês têm, tinham ou têm um canal de TikTok, é verdade? A gente tinha. E quem foi que houve? Ele foi... Hackeado. Isso, a gente não, a gente perdeu a conta. E tinha quantos seguidores? 40k. Tinha 40k de seguidores de TikTok? Tinha muito. Muito. Muito, não era? Muito, não era? Uhum. E vocês não conseguiram, né? Já havia ainda. Não. Ah, vai dar certo. Vai dar certo aí, não é? Vai dar tudo certo. O que vocês mais gostam de fazer? De gravar? Qual o tipo de vídeo que vocês mais gostam de gravar? Eu gostei do canal de culinária, porque pode comer no final. É, é, pode comer no final, né? Uhum. E você? Eu gosto de fazer vídeo de comida, porque pode comer e também de fazer desafios. Desafios, né? Desafios que vocês costumam fazer com comida? A gente faz desafios, tipo, quando a gente faz desafios com comida, é, tipo assim, passando o dia inteiro comendo uma cor só. Uma cor só? É um pouquinho complicado, mas é muito divertido. Por que que é complicado? Porque, às vezes, dependendo da cor, a gente não acha. A gente, a gente, a gente não acha e também tem que procurar. Não, perdo. É supermercado. Ah, tem que ir no supermercado, né? Procurar na cor que foi escolhida, é isso? Isso. Mas tem mais algum vídeo de desafio com comida, né? É, tipo assim, é, é, no papel, onde o papel parar, a gente vai comer. Também, a gente coloca um copo com água em cima do papel ali, pra ir, é, puxando até poder rasgar, onde ele rasgar, a gente vai ter muito medo com a linha. Tem vídeo no canal desse? Tem. Ah, que bom. Qual foi o vídeo mais engraçado, inclusive, pra você, qual foi? É, não sei. Qual foi o vídeo mais engraçado? O mais engraçado, o mais engraçado foi, eu não sei. Você também, eu também não sei. Sim, eu gosto de todos. Eu não, eu consigo. O mais engraçado é, eu não sei, eu só sei todos, só gostei de tudo. De tudo. Gostei de tudo. Qual foi o primeiro vídeo de vocês? Foi ensinando a fazer paper squish. Ai. No canal, tem vídeo ensinando paper squish. Qual é o vídeo vocês ensinando que estourou? Qual foi? Foi o do cubo infinito. Não, cubo infinito. Cubo infinito, né? Foi ensinando o cubo infinito. E eu dei uma olhadinha, tem mais de vinte e oito mil visualizações. Que bom, né? Parabéns pra vocês. É verdade também que agora já tem parceiros, né? Com vocês, com a Coisa da Cacau. Quais são aí os parceiros aí que estão aí com vocês agora? Livraria Leitura e Imaginário. Ah, Livraria Leitura e Imaginário. Tem mais? Tem. Tem, né? Quem é, Vanessa? Então, né? E vocês gostam muito de gravar lá na leitura? É bom gravar na leitura? Sim, tem bastante opções lá. Ah, eu... Também tem uma partilheira que a gente também fez só uma parte. Mostrando pra vocês que tem uma partilheira só de Harry Potter. De Harry Potter. Vocês são fãs do Harry Potter? Sim. Vocês gostam do Harry Potter? Eu gosto. Mas eu não só gosto, eu amo. É? Eu gosto. É verdade? Eu fiquei sabendo e disseram que tem um super-herói que você gosta muito. O primeiro super-herói é de Homem-Aranha. Homem-Aranha? Aham. Ah, eu pensei que fosse o Hulk, mas é o Homem-Aranha que você gosta. Não, não. Eu gosto de todos. Eu gosto de... Esse primeiro é o segundo. O primeiro lugar é o Homem-Aranha. Quando que eu levo bebezinho, eu sou pequenina, eu pego o... Que bom! E o que é que vocês mais gostam de fazer? Eu gosto de juntar, de desenhar. E também gosto de gravar comigo. Eu gosto de gravar, jogar jogos de tabuleiro, que eu acho muito legal. Eu gosto de pintar, de assistir. Ah, que bom! O que é que vocês gostam de comer? Qual é a comida que vocês mais gostam? Ah, eu gosto de lasanha, macarrão e ovo. E você? Eu gosto muito de comer lasanha. Ah, é bom! Qual é a lasanha? Qual é a lasanha? Qual é a lasanha? Que bom! Ah, sushi, sushi, sushi. Gosto de sushi? Eu também gosto. Ah, tá aparecendo aí, né? Vocês gostam de sushi também. Eu gosto. Tem algum vídeo que deu trabalho, assim? Um que deu mais trabalho, tem? Não. Não, nenhum, deu trabalho? Nenhum. Tem certeza? Nenhum? Mas teve algum que teve perrengue? Teve vários perrengues, né? Tem. Fiquei sabendo. Teve o do zoológico, que teve um perrenguezinho que a gente põe a dar. Ah, tem perrengue lá na escola, tem perrengue, porque choveu muito. Lá na escola também tinha quase uma porção de água, de chover. Ah, foi lá. Não foi isso na escola. Foi gravando o que? Foi gravando rotina de primeiro dia de aula. Ah, no primeiro dia de aula, e choveu muito, foi? Foi. Quando a gente, quando a gente tava indo pra casa, né, pra barulho, pra buscar a gente, começou a chover muito. A gente teve até que tirar o pênis pra poder ir lá. Eita! Foram nadando. E qual foi o outro lado que você ia cruzar? Era o do Zobotânico, a gente foi andar um, tipo, um carrinho que tinha lá. Aí quando a gente chegou no passo da estrada, o pneu pulou. Eita! E como foi que vocês fizeram? A gente saiu andando. Eita! E deixaram o carrinho lá? É. É. Muito bem. Quais as redes sociais de vocês? A gente tem o Instagram, o Facebook e o YouTube. YouTube. Ah, que bom. Quer comer alguma coisa? Quero. É? Mas aqui a gente não toma refri, a gente não toma bala, nem pirulí. Ah, então não pode nem bala. Obrigado, profissão. Não pode nem bala. Esse aqui pode? Pode. Ó, chocolate, pódio e balafino. Olha só. Olha só. Olha só. Algumas, tem algumas balafinas que são chiclete. Ah, sim. Então, bombom, pirulí que vocês não gostam. E nem refrigerante. E nem chiclete. E nem chiclete. E nem chiclete. Ah, que bom. Pois deixa aí um recado para os inscritos do canal de vocês. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos os inscritos, né? o seu podcast. Deixe aí na comunidade, no Instagram, pedindo para que tenha um segundo episódio para saber mais coisas da cacau, mais curiosidades do que elas gostam de brincar e outras curiosidades vêm por aí. Então... Isso aí, Felipe. Espero que gostasse. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, adivinhe as notificações e ensinadas redes sociais. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.